Você pode até assistir os meus vídeos e não gostar de mim, a mesma coisa com Luiz Heitor, você pode até assistir os vídeos do Heitor e não gostar do Heitor, mas uma coisa você tem que reconhecer, nos nossos canais que somos torcedores do esporte, ou seja, não somos torcedores do Fortaleza ou do Bahia, nós vamos analisar a situação sem a paixão, sem o clubismo, ou seja, defender Bahia e Fortaleza e sem passada de pano Ah, Linese, mas vocês passam pano para o esporte? Não, 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 qual é a passada de pano, por exemplo, que eu estou fazendo com o esporte? Será que eu falar que Wagner Love é o melhor atacante do Brasil é uma passada de pano? Claro que ele não é o melhor atacante do Brasil, isso aí é para chamar o público, para chamar o clique, para que você veja o vídeo, né? Mas você pode negar que Wagner Love não está fazendo uma boa temporada? Não pode, né, galera? Outra coisa, você pode negar que Anderson Moreira não está fazendo um bom trabalho no esporte? Não pode, né, pessoal? Desculpa, o esporte foi eliminado da Copa do Brasil, como vocês viram, metendo 3x1 no São Paulo e perdendo nos pênaltis, o esporte perdeu a Copa do Nordeste, como vocês viram, vencendo o Ceará no tempo normal e perdendo nos pênaltis, somos, praticamente, eu não vou dizer líder da Série B, mas estamos a 5 pontos do líder, com 2 jogos a menos, 2 jogos a menos, ou seja, estamos aí fora do G4 por detalhe, temos 2 jogos a menos e fomos campeões estaduais. É impossível você não reconhecer que a temporada do esporte, no mínimo, é uma boa temporada. E outra coisa, o esporte joga muito mais bola que o Bahia e muito mais bola que o Vasco, tá? E falando isso, não é clubismo, não é clubismo, é realidade, realidade. Bom, fica agora na tua, digamos assim, na tua interpretação. Mas enfim, aqui você vai sempre ouvir falar a verdade, seja do esporte do Vasco, do Bahia e do Fortaleza, quando tiver que elogiar, será elogiado, quando tiver que criticar, será criticado, tá bem? No resto, você que sabe. Vamos agora ver um trechinho aí do canal do Luiz Heitor, que ele falou muitas verdades deste Vasco da 777 e deste Bahia do Grupo City. Dá só uma olhada. É, rapaziada, essa aspas foi a maior vergonha que eu já vi na minha vida, eu lembrei logo do Bahia, porque assim, uma das maiores goleadas que o Bahia sofreu na história, no confronto entre esporte e Bahia, foi o 6x0 há décadas, décadas atrás, lá na década de 1960, 70 e tal, aí veio tomar outra com a SAF, com mais de 60 milhões de investimentos naquele momento, o Bahia tomou 6x0 do esporte. E, rapaziada, vamos pra parte prática agora, do porquê Bahia e Vasco, pra mim, tá, são as maiores decepções da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada, como um todo. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Sabe por quê? Sabe quanto o Vasco gastou pra contratar jogadores, segundo a informação aqui do GE? 109 milhões de reais em compras. O clube foi um mercado que contratou 16 jogadores ao todo, reformulando totalmente o elenco, ok. Aí, vamos lá pro Bahia. O Bahia gastou, segundo o GE novamente, cerca de 85 milhões de reais com 19 jogadores contratados. Foi o time que mais recebeu jogadores entre os clubes da Série A, ao lado de Goiás e Cruzeiro. E aí você pensa, peraí, um gastou 85, o outro gastou 109? Irmão, gente, vamos pra parte prática. Você gastar 85, 100 milhões de reais, velho, você tem que brigar pelo título, irmão. Se você não brigar pelo título, que seja num G8, sei lá, num G6. Ah, não, mas o time vinha da Série B. Irmão, 100 milhões de reais, gente. Não é 10 milhões, não, pô. 100 milhões de reais é muita grana, irmão. Pra você, se tiver uma expertise no mercado e contratar com eficiência, você conseguir fazer uma Série A digna, pelo menos, de G8, vai. G8, tá. Não vamos nem projetar título. G8, ok, show. Agora, novamente, tabela e tela pra vocês, parte prática. O Vasco é 19º lugar, vice-lanterna da Série B. Foi o segundo time que mais investiu nessa Série A e é o segundo pior time da Série A. Isso é uma bizarra, esse colossal, gente. Isso é a péssima administração da 777 e a péssimas contratações do Grupo City também na temporada. Até o fanático Vascaína abraça aí pra ele. Ele fala, meu irmão, Matheus Cocão vai entrar já já. Matheus Cocão, que é reserva do Náutico, que era a reserva do Náutico que tá na Série C. E nem tá lá essas coisas. Então, isso é inacreditável. O amadorismo da 777 e também do Grupo City, na arte de contratar jogadores. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, mas essa aqui é a realidade. Aí o Vasco, ele tá na décima na colocação, vice-lanterna. Seis pontos conquistados apenas em nove jogos. Aproveitamento baixíssimo. Saldo de menos oito. Dezessete gols sofridos e apenas nove gols marcados. E você não vê muita perspectiva de uma grande melhora, não. Ah, o técnico é horroroso. Barbieri tem que ser demitido que tudo vai melhorar. Eu acho que vai melhorar quando sai Barbieri, mas não é só ele. O elenco em si é muito ruim, gente. O elenco em si é muito ruim do Vasco. Aí você olha pro Bahia, né? O terceiro time que mais investiu na Série A. E tá na décima quinta colocação. Oito pontos com saldo de menos cinco. Quatorze gols sofridos e apenas nove gols marcados. O Bahia na temporada, ele está um pouco melhor do que o Vasco de um modo geral. Por razões óbvias, tá um pouco melhor na Série A. São dois pontos a mais. Também não é muito melhor, porque só são dois pontos a mais. E na Copa do Brasil, o Bahia conseguiu chegar nas quartas de final. Porque deu sorte no sorteio e tal. E teve a sua competência de chegar. Lógico, tem a competência e tem a qualidade do time ali também, né? Não é que os dois times não tenha virtudes, não tenha valência. Não, os dois times têm bons jogadores, têm bons valores. Mas também tem jogadores muito ruins no elenco, sem dúvidas nenhuma, tá? Ó, e aí, gente, vamos lá. Novamente, parte prática, gente. Vamos pra parte prática. Quantos milhões o Goiás investiu? Vamos lá. Vamos pegar o Goiás, não. Vamos pegar o Cuiabá. Quantos milhões o Cuiabá investiu? Me digam aí. Mandem no chat quantos milhões o Cuiabá investiu na temporada. Eu garanto pra vocês que não chega nem a ser 20 milhões de reais. E, novamente, não precisa investir 100 milhões pra fazer uma série adigna, não, pô. O esporte que está na série B nesse momento nunca na história precisou gastar 100 milhões, 50 milhões, 40 milhões pra fazer uma série adigna. Quando a gente fala em série adigna, não é ser campeão, não, gente. É, sei lá, décima primeira colocação com estabilidade, décima colocação com a nona. Quantos milhões o Fortaleza gastou? O Fortaleza não gastou 70, 80 milhões de reais, não, pô. Teve investimentos, tem uma base sólida de um time ali e tal. Mas, lembrando, essa base sólida de um time foi construída em 2021. E você contratou jogadores interessantes ali. Que foram rebaixados pra série B. E o Fortaleza não gastou milhões e milhões e milhões e rios de dinheiros, não. Soube contratar bem um ótimo técnico. Coisa que o Bahia não conseguiu trazer um ótimo técnico e o Vasco também não. Os dois, pra mim, estão decepcionando até agora, sem dúvidas nenhuma. Pra mim, são os dois times que mais me decepcionaram. Não me decepcionaram, né? Mas decepcionaram a torcida deles aí, do Vasco e do Bahia, na temporada. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso, não, tá? Porque o América Mineiro já não tem nenhum grande investimento assim. Então, a projeção já é essa. O Goiás também não. O Coritiba também é um time horroroso, com todo respeito aí. Então, o Corinthians tá em décimo sexto, tá mal. Só que na Copa do Brasil, tá nas quartas. E você vê uma perspectiva maior pro Corinthians. Tem um elenco muito melhor do que o do Bahia e do Vasco. E o Corinthians não vai cair. O Corinthians está aí por causa do treinador. Luxemburgo é horroroso. Ele não é técnico de futebol, na verdade, tá, gente? Só pra corrigir. Ele não é técnico de futebol e ainda tem jeito que acha que é. Mas, com respeito aí, que pensa o contrário, tá? Enquanto eu gravava o vídeo, eu tava aqui pesquisando os times que mais gastaram nessa janela de transferências aí no início do ano. Flamengo 131, Vasco 107, aproximadamente 108, Bahia 85, Palmeiras 51, Bragantino 42 milhões, Grêmio 32. Para aqui no Grêmio agora, tá? O Grêmio é uma boa referência pra trazer a relação do investimento. Ó, quando você gasta 30 milhões no mercado, é isso aí que o Grêmio tem que fazer mesmo. É briga de G6 pra cima. Essa é a régua. Ah, mas o meu time subiu da Série B pra Série A no ano passado. O Grêmio também. O Grêmio acabou de subir da Série B pra Série A. Contratou os melhores jogadores do Campeonato Uruguaio. Contratou o Luizito Soares. Então, assim, o Grêmio é um modelo minimamente decidido pra você. Olha, pô, 32 milhões? Eu tenho que subir pra tomar no meu time ali pra ser no mínimo G8. E o Grêmio tá fazendo isso por enquanto. Tá bem na Copa do Brasil. Esse é o modelo. Mas vai ter tudo, Bahia, achando que tá tudo normal ainda, né? Não, tá ótimo. Gastamos quase 100 milhões, 35 milhões de reais e estamos em décimo quinto. O Botafogo gastou 28 milhões. O Fluminense, 19. O Cruzeiro, mais um time que vem da Série B. Gastou bem menos do que Vasco e Bahia. E o Cruzeiro está na décima colocação. Uma posição minimamente decente. Não significa que vai continuar até o final do campeonato. Mas até o momento é mais decente pra mim do que Vasco e Bahia. O Atlético Mineiro gastou 18. Coritiba gastou 18. Veja, o Coritiba gastou 18. Tá na lanterna. O Santos gastou 16. Cuiabá, 15. Fortaleza, 10. São Paulo, 10. Coríntias, 8. Internacional, 7 milhões. Atlético Paranaense, 2,5. O Goiás só gastou 300 mil, pô. E tem mais pontos do que o Vasco. E tem quase a mesma pontuação do Bahia. E o América Mineiro não gastou nada em termos de contratações e tal. Pagar multa de jogador e tal. Não gastou nada. E também tem mais pontos do que o Vasco. Então assim, na medida que você gasta rios, rios de dinheiros, e você está muito mal na Série A, e você tem que gastar mais uma vez rios e rios de dinheiros, teu trabalho é muito decepcionante, é muito ruim, é muito fraco de fato. E essa é a análise fria pra se fazer mesmo, tá? E mais uma vez, torcedores do Bahia e do Vasco, lembre-se de uma coisa, viu? Tem a próxima janela aí pra gente gastar mais grana e tal. Verdade. Só que não se esqueçam de uma coisa. Não são só vocês que vão contratar não, tá? Só que é que tá. Será que vai conseguir contratar bem? Depois de tudo isso aí que o Luiz Heitor falou, eu já não tenho que falar mais nada. Vai ficar novamente ao teu critério. O que eu tenho que falar, falei na introdução do vídeo, né? Dei a minha opinião tal. Diz que não passa pano pra ninguém, nem pro esporte, nem pra... Eu não passo pano pra ninguém, galera. Não passo pano pra ninguém. Essa é a mais pura verdade. Agora, eu vejo diferente dos influenciadores do Vasco. Os influenciadores do Vasco estão por aqui com a 777. Os do Bahia já são mais suavezinhos. Os do Bahia são suaves. E alguns torcedores do Bahia... Alguns torcedores que eu... Galera, eu tô vendo. Eu tô vendo os comentários nos canais do Bahia, tá? Vocês aí falando mal do Renato Paiva. Vocês criticando alguns jogadores que o Grupo City trouxe pro Bahia. Eu tô vendo. E vejo aqui também no meu canal alguns torcedores do Bahia. Também criticando o treinador de vocês. Criticando as contratações do Grupo City. No fundo, no fundo, é o que o Luiz Heitor falou. O Grupo City, Bahia e a 777 e Vasco são sim as decepções do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia ainda consegue fazer uma campanha anual, né? Uma campanha melhor. Tá aí classificado pras quartas de final da Copa do Brasil. Não com grandes resultados, mas passou. Tá classificado, né? Foi campeão do Campeonato Estadual. Foi campeão do Estadual. E no Campeonato Brasileiro da Série A tem uma campanha um pouco melhor do que a do Vasco, né? Agora, pior que o Vasco, só o Curitiba, né, galera? Enfim. Mas o Heitor tá certo. Vasco e Bahia são sim as decepções do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Pelo menos a gente pensa assim, né? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!